Quero botar 400? Quero botar 500? Bota 500, cada um faça a sua gente. É só seguir depois do espaço. Por isso se chama também artesanal, não? Porque a receita do Beto será diferente da receita do Diceu, basicamente. Cada um a sua própria identidade, senão eu quero botar mais, mais. Agora, eu botarei 400. Manga, eu sou mais pão duro. 400 gramas. O que temos em 400 gramas de manga? Vamos lá. 14% de açúcar, ou seja, 40, 56 gramas de açúcar. 14% de 400 é 56. Não temo gordura, nada de proteínas, de sólidos diferentes. O que é dela? 3%. 3%. Então, dá 12 gramas de sólidos diferentes. Total, 68 gramas. Ok? Primeiro objetivo, açúcar. 200, 220, 210. Tenho 56. Me faltam 154. É ou não é? Dividido 2, nos dará 7, 7, 7, 7. Agora, sacarose, dextrose, secci, 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 secci. sete e sete nada 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 sete e sete 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 beleza? vamos juntos? somos nós, como é que é? é nós, é nós gostei, gostei agora segundo objetivo nosso solido se falei que se é uma fruta fibrosa geralmente damos um pouco mais de água para ele não que essa fibra gosta gosta de água então vai, damos água beleza? é como um cara que gosta de cachaça e vai toma cachaça